Em uma passagem do capítulo 2 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis diz assim Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-o até ele Disse então o homem Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada No passado, a mulher era educada para desempenhar apenas três funções básicas Esposa, dona de casa e mãe Porém, com o passar do tempo e o desenvolvimento da sociedade A mulher assumiu diferentes papéis e atua nos mais contextos de vida Fazendo sempre uma grande diferença para ela mesma e para o mundo Em Parauapebas, várias mulheres se destacaram ao longo dos anos Nós iremos conhecer um pouco da história de dona Perina, de 51 anos Esposa, mãe e uma grande batalhadora Uma das nossas personalidades é dona Perina, de 51 anos Ela já virou uma celebridade aqui em Parauapebas Nós vamos entrar aqui na casa dela para conversar um pouco, para saber como é que ela está Vem comigo A minha adolescência, eu quase não tive adolescência, sabe? Porque eu comecei a trabalhar em casa com 10 anos e eu já fazia comida de casa Porque minha mãe é aquela tipo de... O pessoal de primeiro não tinha muito médico, era muito longe a cidade para ir Aí as mulheres, quando elas estavam para ganhar neném, minha mãe era quem pegava aqueles meninos Sabe, era o tempo da parteira Aí minha mãe me deixava eu em casa e eu era quem cuidava da casa naquele tempo Aí quando eu chegava, a mãe chegava em casa, tinha aquele negócio Não vamos para a roça Aí a gente ia para a roça, eu começava da roça Quando meu pai estava brocando, a gente tinha que ir lá deixar a comida Aí a gente deixava a comida, aí ele brocava aquela roça, queimava Quando eu queimava aquela roça, a gente já ia ali, ia cortando aqueles pau na frente E a gente ia juntando, que era para fazer a cerca, que hoje a cerca é de arama Naquele tempo, a cerca era de pau, né? Aqueles pau a pique, né? Que fazia aquela cerca E aí minha infância foi assim Foi trabalho muito, porque eu vim de uma família muito humilde, sabe? E aí foi isso, minha infância Não tive aquela infância de brincar, eu não sei o que é brincadeira Sempre trabalhando Um dos quatro filhos de Dona Perina se enche de orgulho ao falar da mãe Uma mulher muito criativa, desde o princípio da infância dela, ela já vem sendo uma mulher muito criativa Produzindo seus próprios artesanatos, suas comidas, seus alimentos Então, uma mulher guerreira, realmente uma mulher guerreira Através de eu ter trabalhado muito, sofrido muito, sabe? Mas eu consegui fazer meus filhos fazer uma faculdade Tem o que é casado, vai terminar esse ano A outra que é solteira, também vai terminar esse ano E tem um também que vai continuar fazendo a faculdade Porque ele tinha parado, mas vai continuar a fazer a faculdade E tem uma que está em São Paulo, que está fazendo mestrado Eu glorifico a Deus muito por isso Porque até agora eu consegui isso E pretendo conseguir mais coisa ainda para eles Porque a mãe faz tudo pelo filho, não é mesmo? E aí E aí E aí E aí E aí